Pessoas com 50 anos ou mais podem tomar a quarta dose na cidade. A imunização teve início nesta segunda-feira. Para receber a vacina, o grupo deve respeitar o intervalo de quatro meses após a aplicação do primeiro reforço. Também devem receber a quarta dose pessoas imunocomprometidas acima de 18 anos, que receberam três doses no esquema primário, duas doses e uma dose adicional, administrada há quatro meses. A vacinação desta categoria está disponível das nove às quinze horas em dez postos distribuídos pelo município. Ficou comprovado que o reforço vacinal tem uma importância fundamental na resposta imunológica. E, obviamente, que as faixas etárias que foram prioritárias foram as mais avançadas por causa das complicações. Porém, obviamente, que pessoas com 50, com 60 e também com 40, que em breve toda a população vai ter que tomar essa dose de reforço. Porque isso reforça a imunidade a fim de que não haja progressão ou piora da evolução da doença. Embora o cenário da Covid-19 tenha melhorado expressivamente no Brasil, a situação não está totalmente controlada. Algumas cidades têm registrado um aumento de internações pela doença, como é o caso de Campos. Na rede privada e no SUS, no dia 27 de maio, a taxa de ocupação de leitos na UTI era de 14,29%. Já na clínica médica, a taxa representava 5,88%. No dia 3 de junho, a ocupação da UTI subiu para 30,77%. Enquanto na clínica médica, o aumento foi de mais de 10%, chegando a 15,79%. As pessoas ficaram mais próximas, as pessoas acabaram indo para festas, festividades sem máscara. E o vírus continua. A pandemia não acabou, o vírus continua circulando. Infelizmente, também muita gente não vacinada. Muita gente não, mas uma quantidade ainda expressiva. Isso permite que o vírus fique circulando no ambiente. Então é preciso tomar muito cuidado, porque o vírus está presente e agora com a perspectiva muito grande de aumentar a transmissibilidade. Este psicólogo aponta os motivos que levam as pessoas a não darem sequência no esquema de vacinação. O esgotamento físico, psicológico e as fake news, que contribuem para o pensamento disfuncional de que não há mais risco de contrair a doença. O que também leva ao comportamento disfuncional de não se proteger mais, não utilizando máscara, álcool em gel, entre outras condições de proteção. Segundo o especialista, medidas simples podem ajudar a diminuir os índices de contaminação. Duas coisas, vacinar, vacine a vacina que está na época de você vacinar e usar máscara. A máscara, principalmente as pessoas que estão se sentindo um pouco resfriada, resfriada, uma garganta levemente inflamada ou nariz correndo, que seja, qualquer gripe leve, usem a máscara. Não vá por aí disseminando esse vírus, que pode até ser vírus da influência, da gripe ou de um resfriado, mas pode ser a Covid. E até a próxima.